E aí meus queridos e queridas, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo chamado Ark Survival Evolved Beleza? Bom, lançou a versão mobile na Play Store pra certas plataformas, né? Certas versões de celular, tá bom? Assim como o jogo Patch of Titans que eu também já trouxe Eu tô jogando no celular do meu irmão porque o dele é melhor do que o meu, o meu não aparece Então vamos lá, lembrando que a primeira vez que eu estou jogando eu pesquisei Eu ia baixar o Patch of Titans no celular dele e apareceu o Patch of Titans e logo abaixo o Ark Então eu acabei baixando o Ark Então vamos lá, jogar Ark Vamos lá, multiplayer, vamos lá, vamos logo aqui Vamos lá, vamos lá Montenha-se seu diagrama Ó, tem o modo casual, sobrevivente, hardcore, fácil, intermediando, difícil, brutal Vou pegar aqui o sobrevivente Vamos lá Ai, tá carregando Ai, tá carregando Caramba, tô muito feliz Eu sempre quis jogar esses jogos Né, Ark É, Patch of Titans E tô podendo ter essa oportunidade Nossa, tô muito feliz Nossa, tô muito feliz, sério Muito feliz mesmo Vamos lá Deixa eu ver aqui Temos aqui um personagem Temos algumas variações Esse, esse e esse Vou pegar esse aqui de cima Vamos lá Ahn, tamanho de cabeça Eu vou deixar tudo normal mesmo Então Vou só trocar o nome mesmo Vamos lá Vou botar aqui Luquinhas Caramba, cliquei em cancelar Nossa, sou muito burro Luquinhas Beleza Vamos lá, aplicar Concluído Ahn Prontinho Agora vai começar o jogo Olha isso Que legal Ai Não faça isso, gente Olha só, gente Meu Deus, não tô acreditando nisso, mano Vamos lá Vamos lá É assim? É Assim a gente tá andando Aqui a gente desliza Ok Vamos lá Pedra Vamos pegar É assim que... Pula Uma Toque duas vezes Uma terminada para correr Ah, entendi Entendi No vídeo de hoje É só apenas um tutorial Um tutorial, tá bom? Vamos lá Agora... Vamos lá Recolher uma pedra Pegar uma... Essa aqui Tem como pegar essa? Não, não tem Vamos procurar uma outra aqui Essa aqui, ó Aqui, essa dá, ó Ir pra trás, é isso Pega Eu não consigo pegar a pedra Pega Como é que pega? Eu não sei Eu tenho que clicar em pedra? Poxa Eu não sei de nada aqui Vamos lá Agora eu tenho que colher Um pedaço de madeira Vamos lá então Madeira, será que é... Que? Ui Ui Peraí Peraí que eu tô um pouquinho bugado Vamo lá Nossa, quando eu bato eu acabo me machucando Eu preciso de... Aqui, madeira Tem madeira aqui, ó É isso aqui? Ah, eu tô pegando pedra, mano Eu quero madeira Árvore caída Como é que eu vou achar madeira aqui? Olha esse dinossauro Um parasauro Olha que bonito Deixa eu correr atrás dele, corre É um pouco difícil E aí, para? Caramba, que legal Vixe Calma, eu sou parceiro aqui Mas eu não tô entendendo essa madeira Como é que eu faço para pegar? Será que eu tenho que derrubar uma árvore? Aproxime-se... Ah, tem dica Aproxime-se ao ponto... Aproxime-se e aponte para uma árvore ou algum tronco e toque no lado direito da tela para golpear até colher madeira Então, no caso, eu tenho que bater na árvore Na árvore Beleza Deixa eu ver Essa aqui é a configuração, não preciso disso Pronto Então, vamos lá Aproxime-se e um ponto para uma árvore Eu tenho que chegar aqui E bater nela É isso? Bate Bate Eu tô pegando palha, né? Mas madeira eu não tô pegando nada Eu não tô pegando nada Ah, eu tô pegando, né? Eu tô pegando... Eu tô pegando... Eu tô pegando... Eu tô pegando... Ué, caiu tudo, mano Vem a porcaria da madeira Meus queridos, vocês vão ver eu só... Só fazendo burrada mesmo Porque eu não tô conseguindo Fazer nada aqui, mano Eu tenho que pesquisar tutorial de Ark Porque tá pedindo pra eu poder Pegar madeira, mas eu não tô sabendo Eu bato Aproxime-se e aponte para uma árvore Ou algum tronco E toque no lado direito da tela Para golpear até colher A madeira E eu tô fazendo isso, mas Não tô dando certo Deixa eu correr aqui, corre Aí Deixa eu correr aqui Vamos lá, tem diversos tipos de De árvores aqui Para eu poder testar Vamos lá, deixa eu correr aqui novamente Aqui, vamos ver se nesse tronco aqui funciona Vamos lá Paineira Será que vem madeira daqui? Vixe, ele não quer bater, bate Olha lá, viu? Eu só pego palha Não vem madeira Para mim Poxa, que Chato Mas bom, pelo menos tem bastante lugar Para a gente poder explorar Aqui Vamos lá, deixa eu pular aqui Pula Olha isso Vamos lá Vamos lá Deixa eu vir aqui Perto da água Aqui, nesse tronco aqui deve sair alguma coisa Aqui, o tronco de palmeira Aí, adicionei madeira Crie uma picareta de pedra Como que eu vou criar uma picareta de pedra? Você coletou madeira suficiente Selecione a picareta de pedra Guia de criação em seu inventário e a cria Inventário Salvando Picareta O que que é uma picareta aqui? Isso aqui Isso aqui é o que? Isso aqui é uma tocha Ah, uma tocha Isso aqui É uma picareta Criar Aí, tá criando Mano Que legal Aí Calmei que eu nem É Eu nem equipei a picareta Cadê? Picareta Pega ela e Não, peraí Picareta Usar Aê Boa Vamos lá Novo nível acima Aplique novas estatísticas do seu jogador Hã? Novo nível acima Aplique Na estatística do seu Ah Olha A gente pode aumentar nossa vida Nosso peso Dano de luta Hã? Tá bom A saúde tá de boa No momento Eu quero aumentar Eu quero aumentar no momento Só a minha Minha comida mesmo Porque eu não tô precisando de muita coisa agora Então, meus queridos O vídeo de hoje Infelizmente vai ter que ficar por aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Uma nova série aí agora Chamada Ark Survival Evolved Beleza? Hoje é o episódio número 1 Beleza? Em breve eu vou estar aqui Trazendo novos episódios pra vocês Beleza? Então, obrigado por terem assistido Tá bom? Eu gostei bastante de trazer o Ark aqui para o canal Beleza? E se vocês gostarem, deixem nos comentários Beleza? Que em breve vai ter novos vídeos Então, valeu Até mais Tchau, tchau